Minha, nós vimos te proclamar Das cores és a rainha Dos céus e celestes lá Logo a todos filhos amados Vem te amando, só venha amar Nossa, tão brinde e do Senhor Vem te amando, só venha amar Vem te amando, só venha amar Só venha amar Vem te amando, só venha amar Vem te amando, só venha amar Para você, a pessoa é feliz Vem te amando, só venha amar 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 Viva! 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 Viva!